E aí E aí vamos começar então vambora bom gente é hoje nós vamos ver um assunto que eu acho um dos mais gostosos de estudar é hoje a hora da gente entender e depois de ver tudo toda a teoria do comércio internacional e o trabalho que eu passei para vocês é porque que os países fazem comércio entre si nem importância desse comércio internacional porque que ser tão valioso hoje em dia é hoje nós vamos conversar sobre blocos econômicos eu não vou falar hoje nessa aula especificamente de blocos econômicos nós vamos bater um papo sobre como porque os países resolvem de uma hora para outra formar blocos econômicos porque que eles resolvem sair de sua posição de negociadores sozinhos e resolvem negociar em bloco e os estágios da das formações dos blocos como que esses estágios acontecem tá é isso que nós vamos ver hoje eu vou abrir um quadro em branco uma tela branca aqui achei eu tô abrindo um já uma lousa vocês vão receber aí o convite da tudo jambord tá vai ficar acessível acessível para vocês vamos lá e aí vocês vão ter acesso ao que eu vou fazer ao quadro que eu vou mexer agora e pronto é isso aqui vai ficar para vocês tá bom 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 vamos lá vamos lá abriu aí para vocês tudo certinho posso acabar esse sou tá todo mundo aqui vamos embora bom gente vamos vamos lá é primeiro porque os países resolvem sair do seu da sua tranquilidade de sair da sua é seu mundo ali né sair do seu mundo ali e fazer uma um conjunto de de países negociar em bloco e vamos ser sincero é muito melhor muito mas muito melhor você negociar por si mesmo você está numa negociação você estar num num trabalho numa mesa de negociação por si só mas os países gostam muito de fechar em bloco por que isso vamos pensar o seguinte aqui e a netinha eu vou fazer não tá tão bonito viu gente eu tô fazendo com o dedo vocês já sabem né eu não tenho a caneta e eu fui comprar não resolveu não consegui achar então é tudo eu tô fazendo e imaginemos que isso aqui são países aqui eu tenho o país a aqui eu tenho o país b aqui eu tenho o país cê e aqui eu tenho o país d tá vamos imaginar que isso aqui são países e o tamanho da bolinha desses países é por causa do PIB de cada um então cada bolinha dessa é o PIB de cada país e dá para gente perceber e dá para gente perceber é bem claramente que o país a em termos de PIB é um paísão e o BC e o D são menores vocês estão vendo isso não observando isso e a bolinha e a bolinha é o PIB pois bem pensa no país B e o país de senta numa mesa de negociação com o país de por de dezembro e fala ó eu tenho soja para te vender e o outro fala ó eu tenho sapato para te vender e vamos fazer a troca vamos ah eu quero tanto na minha soja então vou querer tanto no sapato não você tá doido não vamos vamos chegar no meio termo aqui né vamos chegar num termo que é bom para os dois que os dois ganha e desse que é que funciona e eles fazem o negócio então o B e de são iguais no quesito negociação imagina B sentando com um a o B chega e fala nesse preço que você tá colocando eu não compro aí a vida e fala maravilha beleza só que no preço que você tá colocando eu também não compro não mas não compro e você quer comparar o meu mercado com o seu mercado o mercado é muito maior que o seu as coisas que eu faço são muito maiores que a sua o meu desenvolvimento é muito maior que o seu você quer comparar os dois o P olha para o A e fala é verdade pois é é eu quero comprar comprar toda a sua produção e se você não quiser me vender beleza pode eu vou eu compro do D tem importância não por quê porque o A ele tem muito mais poder de barganha o A tem muito mais poderio econômico enquanto país do que B então na hora de negociar o A vai comprar muita coisa diferente do B e uma coisa que nós vamos ver pelo menos eu acho que nós vamos ver o ano que vem marketing se eu for professor de vocês é o seguinte pensa em mercadinho do bairro de vocês qualquer mercadinho supermercadinho do eu acho que o bairro de vocês é LS Guarato e atacadão o Carrefour por exemplo e chega na coca-cola ou a coca-cola chega neles o vendedor da coca chega neles será que o preço o tratamento a conversa é a mesma entre os dois é claro que não é óbvio que não é óbvio que nem o tratamento é óbvio que nem o preço é óbvio que nem a negociação é óbvio que nada é igual e isso é claro porque professor que nada é igual Qual que é o problema aqui professor não tem problema falar o problema é esse não existe problema o que acontece aqui é o seguinte quando eu faço isso né quando eu imagino isso quando eu vou fazer essa negociação eu sou vendedor eu vou sentar com o padoquinho aí agora que eu vi que minha câmera caiu eu vou sentar lá com a padoquinha com a padaria ou comerciaria Zinha vamos ver se volta agora o inglês já já abre o espaço para você agora que eu vi que você levantou a mão é quando eu vou abrir para uma padaria Zinha com qualquer coisa fazer um negócio eu sei que ele vai comprar o quê e três fardos de dois litros quatro fardos de dois litros a padaria tem uma e refrigeranteira lá da coca uma geladeira cheia de coca vai encher aquela geladeira só e eu vou voltar ali em uma semana e então ali para essa pessoa quem vai fazer o preço sou eu sou eu porque que sou eu vou fazer o preço coca-cola porque o cara vai comprar muito pouco o cara não tem poder de barganhar e se eu vou no ls guarato parece guarato vai comprar lá três quatro paletes de coca é uma quantidade razoável então a gente conversa sobre o preço a gente negocia as condições por quê porque a vamos imaginar fardinho aquele que a gente vê no supermercado com seis paletes já não paletes se não me engano tem acho que é 30 fardos né naquela madeira que empilhadeira leva toda embalada são 30 fardos se não me engano então o palete ele quando eu penso nele quando eu penso palete em si eu falo bom é uma quantidade maior eles estão comprando três beleza né então vamos negociar quando eu falo atacadão quando eu falo carrefour os cara não compra palete cara manda carreta chegou eu quero 20 carretas de coca-cola e nesse caso são eles quem fazem o preço chega coca ó qual que é seu menor preço hoje e a meu menor preço é x é bom se você me fizer tanto você pode mandar 20 carretas para mim o jogo do mercado quem tem uma estrutura maior quem compra mais barganha melhor a mesma coisa com países porque que o país ia ser diferente é óbvio que não os países quando estão em roda de negociação se comportam como empresas ou vocês acham que o brasil quando senta com estados unidos para negociar o brasil senta e estados unidos não nossa brasil vou fazer tudo que vocês quiserem claro que não claro que não é óbvio que manda no mercado sou eu manda no mercado fazer eu vou dar uma ideia para vocês eu vou dar uma uma luz para vocês entenderem se não me engano salvo engano foi em 2007 e eu acho que sim vamos manter essa data se for outra vocês me desculpa mas salvo engano foi em 2007 o a soja tava num preço altíssimo votação em dólar da soja tava alta e aí o brasil vende soja a china mandou a soja para um naviozão e despachou para china um navio desse para chegar na china demora um mês mês um mês e meio carregado de soja não paciência danada demora um pouquinho nesse mês mês e meio o estados unidos falou que ia ter uma safra recorde de soja e o preço da soja despachou vamos por valores para vocês entenderem vamos imaginar que o saiu aqui do brasil uma saca de 60 quilos de soja valendo 50 dólares a unidade chegou lá na china quando chegou lá tava valendo 20 dólares a unidade e pois bem o navio chegou governo chinês e não desembarca porque não desembarca o brasil o negócio é o seguinte tem dois navios abarrotado de soja aqui não monte só um monte é no contrato tá 50 dólares mas eu vou pagar só 20 e aí o brasil não de forma alguma onde a civil vou pagar só 20 não vocês estão doido tá no contrato ah é é beleza e vai lá no navio agora e faz uma amostra da quantidade de impureza que tem lá naquela soja daquele navio e tá tá fizeram a quantidade de impureza deu zero vírgula seis por cento de impureza o brasil tudo bem ó eu vou pagar os 50 tá no contrato tá certo mas tem uma coisa e eu não vou poder aceitar a soja não vou poder ficar com ela vai porque no contrato tá que vocês iam me mandar a soja com 0,5 por cento de impureza e eu fiz o teste encontrei 0,6 por cento de impureza se vocês quiserem eu mostro o teste eu mostro eu represento vocês aqui ó ele viu teste tudo bom então nós vamos precisar quebrar o contrato não pelo amor de deus não compensa trazer o navio para trás se for aí eu vou ter que jogar essa soja no mar alimentar peixe soja a é eu fico com a soja ai graças a deus só que eu pago 20 dólares a saia é porque isso imagina dois navios de soja soja abarrotado um mês e meio mais ou menos para ir e para voltar e chegar no brasil todo estragado o brasil ia perder tudo aquilo toda aquela soja todo aquele grão ia ser perdido então acabou ficou na china mas por que porque a china porque a china porque ela compra um monte com carregamento eu falei compra dois navios de soja e então ali tem poder de barganha por isso as negociações entre a e b são muito diferentes são muito diferentes e entanto b olha passei olha perder e fala ó negócio é o seguinte nós três sentando numa mesa com a negociando com a só nós três não é interessante não é legal por quê porque o a é muito maior que a gente em compensação se a gente se abraçar e e formar o bloco b c d e a hora de negociar com a nós vamos negociar não tem muito diferente por quê porque não sou eu sozinho que estão negociando quem tá negociando é o bloco então lá vai vender para o bloco e o bloco vai vender para a na hora de sentar na negociação a história outra e foi essa essa ideia que os países tiveram para se juntarem porque porque economicamente falando e até não numa questão produtiva se a gente pensar em produção é muito mais interessante você ter esse tipo de integração é muito mais legal você ter esse tipo de integração a deixa eu parar aqui ingrid pode falar gente se alguém quiser falar como eu não tô vendo aqui o quadro não fico vendo vocês vão vocês vão vocês vão é fazendo a pergunta para mim tá no áudio pode falar eu tinha uma dúvida mas o senhor já esclareceu já no meio da explicação a já tá bom obrigado bom vamos lá gente então vamos lá e é mas é assim os pais e se juntam se abraçam e a partir de agora nós somos amiguinho e vamos embora claro que não óbvio isso tudo passa por estágios passa por etapas até porque quando a gente fala de país você tem que entender nós temos que entender que um pouco da soberania do país está sendo desmontado ali quando você se integra alguém quando você participa de um bloco econômico um cadinho da sua soberania é derrubada em favor do bloco então não é tão simples a negociação para o bloco não é tão fácil a negociação para o bloco vamos ver então como que funciona essa negociação o primeiro passo o primeiro estágio na na no processo de integração e as lc e ou a zona o de livre e o quatro eu facilitar a minha vida que é a minha ó é a zona de livre comércio e que eu tenho na zona de livre comércio e a zona de livre comércio professor se tem integração não na zona de livre comércio professor você tem parceria não então professor na zona de livre comércio o que o nome dela diz gente é uma zona de livre comércio que que acontece vamos lá e vocês entenderam o que é a e a e a b e c e de resolvem fazer uma zona de livre comércio entre eles e como que isso vai vai fazer a primeira coisa e eles fecham e decidem aqui dentro desse bloco nesse bloco né que eu coloquei aqui para vocês e não existe e aí e os impostos e taxas e taxas sobre o comércio e então nesse lugar aqui a primeira coisa não existem impostos e taxas sobre o comércio ponto final não tem a então toda aquela estrutura de impostos e taxas é despachada é tirada e isso aqui é a zona de livre comércio qual que é um a vantagem de uma zona de livre comércio você consegue é melhorar as relações entre os países e consegue fazer um fluxo maior de comércio entre os países da zona por quê porque dentro dessa zona por não ter taxa os produtos ficam mais ou menos de um preço parecido ficam mais ou menos de um preço próximo entre si e esse preço próximo esse preço parecido faz com que o meu produto chegue barato no outro país e o produto do outro país chegue barato no meu então vou dar um exemplo é nós vamos ver na próxima aula o Brasil faz parte de um tratado desse que é a alade se vocês não viram em geografia vão ver em geografia bem pincelado área de área de livre comércio e desenvolvimento industrial da américa que é a antiga alauque agora virou alade que engloba toda a américa latina e aí por esse tratado você pode invocar esse tratado para fazer parceria entre países e Brasil e México tem uma parceria dessa dentro da alade que é o México envia carro para o Brasil sem pagar imposto de importação então o Brasil recebe carro do México sem pagar imposto sabe o que aconteceu a maioria dos carros que a gente tem hoje aqui no Brasil com importados eles vêm do México por quê? porque é interessante trazer carro do México ele não paga imposto para chegar no Brasil imposto de importação imposto de taxa sobre comércio ele vai aqui ao chegar no Brasil o consumidor vai pagar por esse carro mexicano o mesmo que ele paga o mesmo tanto de tributos que ele paga pelo carro brasileiro não vai ter o tributo a mais é o mesmo tanto é a mesma quantidade de tributo então isso é interessante aí o que que acontece aí as montadoras elas têm outra vantagem o que que elas podem fazer ah que show de bola show de bola então eu não preciso produzir por exemplo Nissan Frontier aqui no Brasil não não precisa legal só que o Brasil não pode sair de mão abanando então o tratado tem uma reciprocidade os carros produzidos no Brasil entram sem imposto sobre o comércio no México ah legal então quer dizer que a Nissan ela produz o Nissan Kicks no Brasil e produz a Frontier no México e aí o Kicks que ela produziu no Brasil ela manda para o México e a Frontier que ela mandou produzir no México ela manda para o Brasil exatamente então a indústria a firma ela pode olhar com olhares melhores para para a sua produção e planejar a produção e fazer uma produção planejada é baseado nesse contrato da LAUC e também no contrato do Mercosul outro bloco que nós vamos ver também tanto a LAD como o Mercosul dão base a por exemplo os carros argentinos Hilux a Ford a Ford transferiu tudo para a Argentina por quê a Ford já queria muito tempo produzir carros grandes investir em SUV e deixar o carro pequeno por quê? porque o carro pequeno a lucratividade dele é menor hoje um carro 1.0 está sendo vendido aí no mercado por 60 mil carro zero é muito caro o carro 1.0 quando nasceu eram para ser carros populares quem que tem 60 pau para comprar um carro? o Gol um carro popularzão um carro de povão o Gol está custando 90 mil quem tem grana para isso? não tem então o carro pequeno está desvalorizando ninguém quer produzir mais por quê? porque está caro produzir só que você pede um preço muito alto ninguém compra só a empresa que compra e aí não interessa aí para as empresas elas vão tudo para o Mobi que é mais baratinho não me engano 45 mil Mobi baratinho baratinho assim né a empresa tá? aí a Ford queria sair desse mercado a Ford tinha o Arco Sport o Fiesta né? e o K Fiesta Sedan e o K e a Ford queria vazar desse mercado o que que ela fez? com o Brasil fazendo tratado com a Argentina a Argentina produz Territory e Ford Ranger dois carros grandes e se não me engano o Bronco que é um outro carro que eles queriam trazer para o Brasil produzia a Argentina produzia esses três carros simples a gente fecha no Brasil a fábrica deficitária e traz os carros da Argentina como se tivesse feito não preciso no Brasil mudar toda a minha linha de produção mudar toda a minha estrutura para produzir esse carro aqui é muito simples é muito fácil foi isso que fez ah legal professor então se é assim por que que a Hyundai está no Brasil? por que que a Chery está no Brasil? por que que a Volts continua no Brasil? por que que a Peugeot a Citroën estão tudo no Brasil? a Mercedes não, a Mercedes acho que parou não, tá a Mitsubishi está no Brasil por que, professor? porque esse tratado é apenas América Latina Hyundai Chery outras marcas japonesas Toyota nem que a Toyota se aproveita da Argentina mas Toyota Honda esses outros países eles teriam que o carro que produz nesses países não entra no Brasil com o mesmo tratamento e por que? porque não fazem parte da América Latina como você não tem grandes produções de carro fora do Brasil dentro da América Latina tirando o México que produz os Estados Unidos e o Brasil que é um grande produtor de automóveis um grande montador de automóveis aliás, desculpa Brasil é um grande montador de automóveis porque o nosso mercado é grande tirando a gente não tem mais nada o que a Argentina tem é porque a Argentina deu um monte de subsídio para o pessoal ir e confiando no tratado da Alade para espalhar os carros para a América então por isso que esse pessoal veio para o Brasil mas vale a pena fazer essa estrutura? vale e é legal para os países professor? claro que é por que? tirando o caso da Ford a Ford é um caso extra mas o restante pelo fato de ter reciprocidade eu posso fazer igual a Nissan fala legal então esse carro que é produzido lá no México eu não preciso produzir no Brasil eu não preciso abrir uma linha de produção para esse tipo de carro aqui no Brasil por que? porque eu posso produzir no México e trazer e eu não preciso abrir no México a linha de produção que eu tenho no Brasil eu posso mandar para lá e com isso pela reciprocidade fica super legal tá? então a zona de livre comércio é um contrato que os países fazem para quebrar as barreiras sobre o comércio no entanto meus caros nós vamos ver nas aulas futuras se fossem só os impostos que influíssem nas barreiras aliás vou começar a falar agora já se fosse só os impostos que influíssem nessa barreira estava tudo numa boa estava tudo bem estava todo mundo feliz e contente rindo daqui a aqui o maior problema é quem hoje mais preocupa o comércio internacional não são as barreiras tarifárias não são os tributos quem mais preocupa hoje no comércio internacional são as barreiras que são as barreiras que não tem tarifas que não tem tarifas que não tem impostos na sua composição ah professor dá um exemplo dou a soja o preço não podia ser modificado a China não ia colocar um imposto a mais no Brasil o que a China fez foi numa barreira contratual que nada tem a ver com o imposto é a barreira não tarifária é uma unidade de medida é um processo produtivo é um um processo de vigilância é uma barreira fitossanitária que pode ser saúde animal qualquer uma todas essas barreiras hoje elas são piores do que a barreira não tarifária pipocou um caso de um provável caso possível caso talvez caso de vaca louca num frigorífico perto de Belo Horizonte e num frigorífico no Mato Grosso do Sul a China parou de comprar carne do Brasil não tem nada a ver com preço não tem nada a ver com imposto de importação não tem nada 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 tem a ver com ah é então vamos travar por quê? porque trava mercado enche excesso de de oferta o preço cai aí eles não agora eu volto a comprar o preço está melhor agora não interessa hoje a barreira não tarifária ela é um dos mais dos piores muros que se levanta contra o comércio internacional e é muito simples botar uma barreira não tarifária por exemplo vocês estão vendo aqui minha garrafinha de água né pelo menos a luzinha está acesa parece que minha câmera está funcionando eu posso exportar essa água para qualquer país do mundo desde que eu tenha contrato de exportação eu posso mas alguém pode chegar e falar tá mas essa água aqui por exemplo fabricação 12 do 4 2021 eu quero fabricação a partir de 13 do 4 de 2021 cara mas não tem diferença diferença um dia eu quero é lei do meu país é a regra aqui o que vale eu quero então isso aqui não entra quer um exemplo de barreira não tarifária assim pra mim é absurda né meus colegas na receita federal dizem que tem seu seu motivo tudo pra mim é absurdo você vai morar nos Estados Unidos pá legal chegou lá nos Estados Unidos você comprou um mustangão preço lá é mais baixo você deu conta comprou aí juntou uma grana vou voltar pro Brasil você volta seu carro não por quê? porque no Brasil é proibido importar carros usados diz o pessoal da receita que é pra gente não ir comprar na Argentina e entrar com o carro aqui né questão de imposto é um monte de coisa dizem que a verdade é o carro é seu mas ele não entra por quê? barreira não tarifária e quando eu faço a zona de livre comércio eu não tô preocupado com barreira não tarifária meus caros minha única preocupação é barreira tarifária minha única preocupação é com tarifa minha única preocupação é com grana eu elimino os impostos e taxas sobre o comércio internacional e é sobre isso esses impostos e taxas que nós vamos partir belezinha? alguma dúvida? tô limpando aqui o segundo estágio é a união a doaneira tem um belezinho aqui nessa virós que é por isso que não dá certo união a doaneira não faz pingo não faz pingo o que que é a união a doaneira professor? você pega a zona de livre comércio e vai somar nela primeira coisa que nós vamos ter a mais da zona de livre comércio opa nós vamos ter uma harmonização de leis ó eu não estou o leis para o comércio internacional ó eu não estou falando não falei hora nenhuma que eles vão ter as mesmas leis não as leis vão ser harmonizadas nós vamos fazer uma harmonia entre as leis nós vamos pegar essas leis e vamos ajeitar essas leis pra que? pra que elas fiquem o mais próximos possíveis o mais próximo possíveis tá? com a seguinte ideia a ideia é a seguinte a partir do momento em que eu harmonizo as leis eu posso fazer eu posso começar a fazer plano pro comércio conjunto então se eu harmonizo as leis se minhas leis estão harmonizadas eu posso tranquilamente mas tranquilamente planejar o comércio contra o país se não houver divergências pode haver diferenças pode mas se não houver divergências eu posso com tranquilidade acertar isso aí com os países mas o principal eu vou pôr até em maiúsculo que é o mais importante da união aduaneira é a tarifa externa com o tec na união aduaneira a tarifa externa é a mesma então por exemplo vamos imaginar Brasil e Argentina participando de uma união aduaneira o produto que quer entrar a Argentina vai fazer um contrato com Estados Unidos para receber um produto com zero de imposto o Brasil tem direito ao mesmo ao mesmo tratamento por quê? porque a tarifa externa deles é comum a Argentina vai mandar carne para Alemanha com 15% né o Brasil tem direito porque a tarifa externa é comum então olha só eu tenho o contrato da zona de livre comércio né entre eles eu posso fazer contratos quebrando todas as barreiras tarifárias só que agora esses países eles não passam mais eles harmonizam suas leis eles estabelecem planos para comercializar conjuntamente e estabelecem uma tarifa externa comum isso aqui é a união aduaneira qual que é a grande vantagem disso? eu começo a olhar para os países e começo a formar um bloquinho formar uma uniãozinha e dessa uniãozinha eu já começo a negociar melhor ó você quer entrar no meu país? quero beleza eu vou abrir para você só que você vai ter que abrir para o Brasil também ah mas eu não quero cara então eu não posso fazer nada nós somos parceiros nós trabalhamos juntos a ideia da união aduaneira é os países harmonizados trabalharem em conjunto para buscarem soluções conjuntas para buscarem soluções parceiras tá sobre a questão do do comércio internacional vamos lá vamos limpar o terceiro estágio e último que nós vamos ver hoje é o mercado comum o mercado comum é a união aduaneira mais algumas cocitas e aqui isso aqui é muito importante para a gente porque aqui no mercado comum nós vamos ter livre circulação de bens no mercado comum quando eu monto um mercado comum eu tenho livre circulação de bens entre os países que fazem parte do mercado comum além de tudo que tem na união aduaneira agora passa a ter também a livre circulação de bens não só isso tem livre circulação ou cur não de capitais no mercado comum os capitais também tem livre circulação apesar de que hoje o mundo inteiro está interligado então os capitais têm circulação mas existe essa livre circulação de capitais também eu tenho livre circulação de mão de obra professor como assim mão de obra simples meus queridos simples meus caros vocês vamos imaginar que Matheus resolve fazer medicina não consegue fazer medicina no Brasil está enroscado ele vai e consegue uma vaga na Argentina fazer medicina fez medicina na Argentina na hora que ele volta no Brasil totalmente aceito por que os países fazem parte de um mercado comum livre circulação de mão de obra então a formação de mão de obra na Argentina contempla o que o Brasil também quer então o médico argentino pode atender no Brasil mas o brasileiro pode atender lá e pronto está resolvido então existe uma livre circulação dos trabalhadores nos países qual é a ideia disso quando eu tenho livre circulação de bens eu coloco que entre os países eles não tem mais fronteira para comércio não tem os bens são transitados numa boa compra vai lá joinha beleza e acabou quando eu coloco livre circulação de capitais meu interesse é que o dinheiro circule no bloco é que todos tenham acesso a algum tipo de de capital dinheiro e que dentro do bloco ele não tem amarras ele não tem nada que trave ele então o brasileiro vai no Paraguai ele vai comprar com real cara mas o real não é a moeda do Paraguai eu sei que não é a moeda do Paraguai mas o Paraguai vai pegar esse real porque ele sabe que o banco dele vai aceitar o depósito em real e vai converter em Guarani para ele do mesmo jeito que eu posso pagar em dólar porque o dólar vai fazer isso entendeu é isso que é a circulação de capitais e a livre circulação de mão de obra é o deslocamento dos trabalhadores principalmente aqueles trabalhadores especializados aquela mão de obra especializada por lugar onde ela precisa mais e os países se formarem formarem mão de obra para aquilo que é a coisa deles para aquilo que eles têm vantagem então por exemplo um engenheiro aqui engenheiro mecânico fica sabendo que lá na Argentina a indústria automotiva está toda e estão precisando ele cata as malinhas e vai entrega currículo conseguir emprego e trabalha como? como engenheiro afinal ele tem um diploma ele é engenheiro mecânico que é o que eu falei do médico o médico pode formar no Paraguai e vem no Brasil porque se nós temos livre circulação de mão de obra é muito simples fazer isso é muito fácil formular o diploma vai em outro país acabou então esse talvez é o grande barato do mercado comum é livre circulação de mão de obra e aqui eu já não tenho uma harmonização aqui eu já tenho uma legislação externa comum agora aqui todas as leis que regem o comércio internacional de todos os países elas são comuns todas as leis são comuns tá a partir de agora tudo que eu tiver de lei principalmente que regula o comércio internacional é comum tá totalmente comum então nesse caso aqui os países tem que andar de mudada mesmo professor dá um exemplo vou fingir que eu dou ah desculpa união aduaneira o nafta opa união aduaneira nafta North American Free Trade Agreement tá é tratado de livre comércio da América do Norte México Canadá Estados Unidos é uma união aduaneira tá o nafta North American Free Trade Agreement Free Trade Agreement pronto pronto de mercado comum professor sim Mercosul pra quem não sabe são Brasil Argentina opa Paraguai Uruguai Uruguai e entrou depois saiu aí tá numa confusão então por isso que eu vou colocar aqui um asterisco opa Venezuela mas com um asterisco bem grande porque o Paraguai não tinha aceitado depois tinha aceitado ingresso aí depois tiraram é uma bagunça mas esses quatro são professor então quer dizer que nesses países eu posso ir lá e tá tudo liberado na teoria professor então por que que a Receita Federal tá no Paraguai e não deixa entrar as muamba do Paraguai olha por que que a gente chama os produtos que vêm do Paraguai de muamba né por que que a gente chama de contrabando por que o Mercosul ele foi desenhado pra ser o mercado comum mas ele é no máximo do máximo uma união aduaneira e ainda incompleta por que porque não tem tudo isso ele era ele foi feito em 94 como vocês vão ver era pra fazer toda a integração até 2000 toda a integração até 2006 toda a integração até 2010 toda a integração até 2020 toda a integração até 2035 por que? porque não há interesse dos países pra haver o comércio o mercado comum o Brasil tinha que tirar a Receita Federal da Ponte da Amizade e tinha que deixar os paraguai entrar com tudo isso ia prejudicar a indústria nacional por que? porque tem muita coisa que eles vendem lá e é bem mais barato né e vai saber como consegue isso mas consegue mais barato então o Brasil não tem essa interesse nisso além do mais o Brasil é o maior país e o Brasil é o maior consumidor né os outros países consomem pouco se você abre o mercado a circulação de bens os bens que vêm desses três países pro Brasil são muito mais do que vai do Brasil pra eles isso enfraquece a economia brasileira por isso que nós não passamos de apenas uma união aduaneira incompleta o Mercosul hoje é uma união aduaneira incompleta bom turma quatro horas né quatro horas deu meu horário tá bom vamos parar por aqui nós vimos então três aspectos três tipos muito interessantes de blocos né de blocos econômicos e nesses três nesses três blocos econômicos nessas três modalidades de junção a gente ainda não tá falando de coisas grandiosas mas já começou a dar os passos né já começou a dar os passos se o Mercosul tivesse funcionando hoje o Brasil teria um o Mercosul teria um PIB legal para chegar numa roda de negociação mas nenhum dos países querem nenhum nenhum deles por que que eles não querem porque é claro todos vão de certa forma perder a Argentina vai vender muito mais Brasil vai mas a Argentina vai perder numa indústria que a indústria dela é incipiente por exemplo linha branca para quem não sabe é geladeira fogão micro-ondas máquinas de lavar a linha branca o Brasil produz muito melhor e muito mais barato que a Argentina então quebra a indústria argentina detona a indústria argentina por isso que a Argentina não tem interesse o Brasil não tem interesse e vai se enrolando e vai levando e vai levando hoje quando saiu esse negócio o pessoal andou fazendo mestrado e doutorado no Paraguai para vocês terem alguma ideia que para chegar no Brasil precisa revalidar mas professor você acabou de falar que nós estamos no mercado comum e que tudo liberado eu sei está lá no tratado está escrito mas como o tratado não está completo o Brasil chegou e falou precisa revalidar médico revalida o cara formou na Argentina o cara formou em Paraguai não é não é revalida como todos os outros por que? porque o Brasil reconhece que ele faz parte do Mercosul porém também reconhece que o Mercosul é um bloco que ainda está no meio do caminho e não tem interesse nenhum da Argentina em fazer gente antes de vocês saírem listinha de presença só colocar presente aí pra mim já está valendo eu vou ver a pergunta aqui que a Ana Lara fez professor nas negociações nacionais as empresas negociam diretamente Ana Lara quem negocia é o governo as empresas vão por exemplo pega pega o que nós estamos tendo hoje lá em Dubai uma feira internacional que o presídio está lá e a nossa prefa aqui a prefeitona também está lá pega isso aí pega lá as empresas estão lá estão as empresas estão lá estão mostrando estão demonstrando os produtos está tudo legal tudo jóia só que depois disso tudo o governo entra e faz a negociação pra romper a barreira pra aceitar o produto lá depois que o governo faz isso tá a primeiro num primeiro passo não num primeiro passo são as empresas depois o governo entra mas o comércio só tem depois que o governo entra por quê? por causa da reciprocidade tá porque tem que ter essa reciprocidade no tratamento então o governo vai lá ó eu quero comprar isso suas empresas interessadas é e o que você vai levar nosso ah eu vou levar isso aí eles vão acertando né então começa com as empresas mas é o governo quem fecha de vez é o governo quem fecha tá é gente tá com 33 eu só tenho 30 faltam 3 aqui que não botaram presente bota aí minha Lara pra você sacar como que funciona a reciprocidade pega o aviação aviação pra mim é o exemplo mais legal eu sou dono da azul eu tenho um aviãozão legal da azul e quero ir pra Europa pra França não é eu pegar o avião sair de São Paulo pousar em Charles de Gaulle no aeroporto Charles de Gaulle na na França ou Heathrow lá na Inglaterra não é assim eu preciso chegar pro governo e falar governo ministério das relações exteriores eu tenho muito interesse em voar pra França você arruma pra mim um buraco lá na França arruma liga pro ministério ministério comércio relações exteriores qualquer um na França olá bonsoir eu tenho uma empresa aqui no Brasil que quer voar pra aí você tem slot aí slot é o nome do espaço um espaço aéreo pra poder pousar lá aguenta aí empresas aéreas francesas alguma de vocês tem interesse de vir pro Brasil de Brasil não não tem não tem não Brasil olha eu não tenho slot disponível por quê porque cada voo que vai tem que ter um voo que vem da companhia deles pra cada TAM a França vem um Air France pra nós aí a Gol resolveu levar um voo pra França dois Air France pra nós e é assim que funciona isso é o princípio da reciprocidade tá e é assim que funciona mas a gente vai ver depois eu vou ensinar os mecanismos do comércio fica mais fácil a gente ver bom bom galera deixa eu parar de gravar já vou fazer o download da lista aqui de presença né eu vou fechar aqui a lista de presença muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo tá bom valeu demais forte abraço pra vocês boa semana fiquem com Deus tchau tchau professor obrigada pela aula foi nada professor eu queria só uma pergunta sobre os estágios posso fazer agora pode tem algum documento formalizando o IF falando que é obrigatório os estágios o horário o seu plano de curso fala isso no plano de curso tem lá no virtual que eu encontro no plano de curso tem 160 horas é obrigatório fazer certinho obrigado professor por nada obrigado pela aula tchau